Chambabá, rebola comigo assim, vai, vai, vai Rebola comigo assim, vai, vai, vai Chama seu menino, que é de um paquera o varão da pisadinha Faz um sucesso meu estourado, canta comigo assim ó Meu TikTok tá bombando, TikTok todo mundo tá dançando TikTok vem você também pra cá, pega o seu celular e comece a gravar Rebola comigo assim, vai, vai, vai 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 Piquetinho paquera é pra atorar, paredão é pra atorar, paredão Meu TikTok tá bombando, no TikTok o povo tá dançando TikTok vem você também pra cá, pega o celular e comece a gravar Rebola comigo assim, vai, vai, vai 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 Rebola comigo assim, vai, chama na bota meu patrão É de um paquera, o barão da pisade chegou seu menino Quero ver seu vídeo lá no TikTok 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 Tiktok